O André Stouts já apareceu bastante aqui ao longo da produção de vídeo nossa e de conteúdo na newsletter, ele já palestrou na BrasilTS Conf, ele já deu entrevista para a gente, enfim, uma pessoa super presente. Aqui a gente está trazendo uma notícia que ela até é de algumas semanas atrás, eu que não tinha notado, mas achei irrelevante trazer porque não vi ninguém falar sobre. Então o André Stouts e o projeto SSB, então aqui tem um coach para ele, abre aspas para o André Stouts. É muito difícil para mim escrever essa atualização, eu decidi que o meu tempo de construir o SSB, o Manyverse e o novo protocolo PPPPPP acabou. Então basicamente ele está encerrando a participação dele no desenvolvimento desses projetos, já fala um pouquinho sobre o que são esses projetos. Então aqui eu trago uma análise que é que os últimos anos foram críticos para as redes sociais, para a democracia e para várias outras coisas. Eu particularmente, eu já acompanhei de perto o nascimento do projeto Manyverse, que é um dos projetos que o André Stouts criou, e a contribuição dele no SSB e vários outros projetos de descentralização da internet. Então depois de longos anos de trabalho, o André está deixando os projetos de lado. E eu achei, não triste, mas eu acho que reflete muito bem o momento que a gente vive, porque os projetos que o André Stouts trabalhava, eles eram projetos que vinham e continuam existindo. Eles continuam existindo e continuam fazendo esse tipo de trabalho. É ele que está saindo fora. Mas são projetos que estão no underground, digamos assim, do mundo da tecnologia e de redes sociais e tudo mais. Então tem uma certa pureza nesses protocolos. Pureza no sentido de tirar das grandes empresas e dar soluções que sejam relevantes para a sociedade de alguma maneira e que não fique completamente dependente de grandes empresas. E essas tecnologias envolvidas no Manyverse, como o SSB, são soluções nessa linha. E o André Stouts, quando ele veio palestrar, se procurarem aqui no YouTube da BrasilJTS, tem uma palestra dele que é muito boa, que é o fim da internet. Há muitos anos atrás essa palestra, que a gente trouxe ele para falar. Onde ele traz, talvez pela primeira vez no Brasil, alguém falando sobre o problema de ter um monopólio na mão de, na época, Facebook, Google e várias outras empresas. E ele traz bastante informações, assim, naquela época, sobre o rumo da internet. E que a gente já passou desse rumo que ele previu ali. Então eu acho que o momento histórico que a gente vive faz... Eu não fiquei surpreendido quando eu vi que ele estava abandonando o projeto. E, inclusive, no relato dele, que está linkado aqui, tem lá no blog dele. Podem procurar aí no blog do André Stouts ou acessar o link lá na newsletter. Ele fala que ele precisa se dedicar a outras coisas. Ele tem família, ele precisa ganhar mais grana. Então o capitalismo acaba sempre vencendo a maldição. Ele precisa ganhar grana. E é uma pessoa extremamente inteligente, com contribuições muito importantes para a sociedade, eu digo, e para a tecnologia com esses projetos. E é uma pessoa que estava dependendo ali, nesse caso, de doações de pessoas que suportam o projeto. Eu suportei esse projeto aqui por anos, que ele tinha lá no Open Collective. Só que agora ele se viu num momento onde ele está numa outra fase de vida. Precisa fazer outras coisas. Tem um conhecimento absurdo. Ele pode ganhar, sei lá, quanto. Pode trabalhar em qualquer empresa que ele quiser. E, ao que tudo indica no post dele, é isso que ele vai fazer, sabe? Ele meio que cansou um pouco dessa vida nesse tipo de projeto. E ele vai fazer outras coisas, cuidar da vida dele, da família dele, dos amigos. Ele deixa bem claro que ele tem essa relação mais próxima com outras pessoas. E o projeto vai seguir, mas sem a visão ali do André Stouts. Eu acho interessante a gente trazer, porque conecta muito com o que a gente fala aqui. A gente tem uma pressão muito grande das big techs e das coisas que vêm acontecendo na internet. Que esses projetos, eles têm uma certa dificuldade, assim. A não ser quando entra um grande financiamento, alguma coisa assim. E os projetos vão continuar, porque é sempre assim, né? Sempre tem o underground, vai sempre existir. Mas agora a gente perde o André Stouts, talvez, para o capitalismo. Ele chegou um momento que ele, de certo, olhou para os lados e viu. Espera aí, tem um monte de gente com menos experiência que eu e fazendo três, quatro, cinco vezes mais dinheiro que eu. E eu estou aqui precisando de dinheiro, passando por uma fase, de repente, complicada. Eu não sei, ele não dá detalhes, né? Mas ele diz, inclusive, que uma coisa muito boa aconteceu com ele esse ano. Não quis explicar ele porque é uma coisa privada para ele, mas ele disse que uma coisa muito boa aconteceu. E isso acabou fazendo ele repensar alguns detalhes ainda. Então ele vai para uma nova etapa. Então, boa sorte, inclusive, nessa nova etapa. Espero que funcione tudo muito bem. E ele meio que cansou dessa luta, assim. Eu acho que é estressante, é tenso, né? É literalmente uma... Não é só tu codar e resolver bugs. É tu codar, é uma batalha mesmo, né? Ele cansou um pouco dessa luta aí. Eu acho que é uma outra fase, né? Mas, de novo, é bem importante enfatizar que o projeto segue. Inclusive, ele cita o nome de várias pessoas ali no final do artigo dele. Agradecendo a todas elas e tudo mais, né? Algum relacionamento ele ainda vai manter, provavelmente. Nem que seja para ajudar a divulgar, né? Sei lá. Mas os projetos seguem, então, e continuam sendo importantes, né? Mas ele não faz mais parte aí dessa... Vamos ver o que a gente acompanha. A gente vê se ele anuncia alguma outra coisa em breve também. De alguma outra ideia, alguma outra coisa que ele está lançando. E vale só um comentar aqui que ele fala um pouquinho também, que é... Quem criou o projeto SSB é uma pessoa que a gente já falou aqui em alguns momentos. No momento, se eu não me engano, é o Domenique o nome dele. É alguém que mora num barco na Nova Zelândia. E é uma pessoa que vive isolada. E ele que criou todo o protocolo de SSB e várias outras soluções, assim. O André Stouts disse que conheceu ele brevemente em alguns momentos. E eu achei interessante que ele fala que o... Essa pessoa é o mais próximo de um alien que ele já conheceu, assim. No bom sentido de que, tipo, uma pessoa completamente fora da curva, assim. Em termos de inteligência, de visão de mundo e tudo que ele criou, assim. Porque esse protocolo SSB é realmente muito interessante, assim. E super complexo. E é desenvolvido por uma pessoa que está alheia a tudo que a gente vive, assim. Não é uma pessoa que... É um protocolo descentralizado, né? Então, de fato, não depende de internet, de tudo que foi criado em cima dessa internet comercial, assim. Recomendo aí para quem se interessar pelo assunto. Saber um pouco mais sobre o SSB e todas essas coisas envolvidas aí com a descentralização.